Pera aí, primeiro Bora, 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 isso, pegou, levantou Isso, vem, 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 ótimo Bora, já, vem, bora Aqui, foi, foi, isso Bora, vamos, bora, vai, vai, isso Rasteira agora, hein, rasteira, rasteira Isso, bora, ótimo, uma Isso, bora, vai, vai, duas, ótimo Vem, vem, vem Alex, vem Alex Isso, bora Alex, bora Alex Isso, vamo, foi, 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 foi Finaliza, hein, finalizou, agora é a altura agora, hein Isso, pegou, 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 pegou Isso Isso, finaliza Alex, finaliza Alex, vem, bora Isso, bora Alex, bora Isso, finaliza, finaliza, bora Alex Oi, oi, oi Ótimo, beleza